Olá amigos, esta semana trago-vos uma tarte fria, uma tarte que vai ao frigorífico, não ao forno e que leva por cima compote de morango, o que é uma delícia. Claro que vocês podem fazer com outros tipos de compote e com outros sabores, se preferirem. É muito boa, vejam o vídeo e façam o experimento, porque é deliciosa. Para fazer esta tarte fria, vamos precisar de 300 gramas de bolacha maria ralada e 180 gramas de manteiga, 8 folhas de gelatina, 300 gramas de iogurte grego natural, uma lata de leite condensado, 200 ml de natas, meio frasco de compota de morango. Música 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 Música